Se eu perguntasse talvez para aquela pessoa que mora naquela casa e ei, se é feliz, eu poderia me assustar porque talvez essa pessoa pode ser mais feliz do que eu. Eu que tenho uma síntese, eu tenho minha casa, tenho meu lugar para ficar, tenho meu trabalho, faço o que amo, eu tenho tudo para ser feliz e às vezes não, sou. Talvez o segredo da felicidade seja a simplicidade porque a gente pode ser feliz tendo tantas coisas, mas é um exercício que a gente tem que ter porque senão a gente tem muito mais a perder do que é ganhar. Em uma fase da vida a gente olha tudo o que a gente tem a perder e não o que a gente está ganhando e a gente corre isso para não ser feliz. Mesmo tendo aquele carro bonito na garagem, aquela casa, aquele condomínio, a gente pode mesmo assim ser feliz, menos feliz pelo menos do que quem não tem nada. Acho que a simplicidade é o segredo da vida, sempre vai ser, só necessário pode ser que seja mais interessante do que grandes coisas. Para ser feliz do que é que o ser humano necessita, o que é que faz a vida ser bonita, a resposta onde é que está escrita. Para ser feliz do que é que o ser humano necessita, o que é que faz a vida ser bonita, como é que se conquista o paraíso, quanto custa o verdadeiro sorriso, Que se conquista o pertinho ao seu coração. Ei, cuidado que vocês vão trabalhar demais, não tenham tempo para sorrir, tem a tempo para ser feliz, para estar com quem você ama, porque eu acho que é pequeno demais quem pensa que tudo vai se resumir nesse lugar. Obrigado.